Olá, tudo bem com você? Aqui é Angela Xavier e eu quero ter uma conversinha hoje com os homens. Eu vou falar sobre câncer de próstata. O câncer de próstata é um terror para os homens. E o exame parece mais terrível ainda, não é mesmo? Eu quero trazer uma boa nova para vocês, homens. Eu quero dizer que é possível prevenir com uma certa facilidade esse terrível problema e ainda ficar livre dele para sempre. Os problemas mais frequentes que afetam a próstata é a prostatite, que é uma inflamação, a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata, que é o que a gente vai falar. Os fatores de risco para o câncer de próstata seria antecedente familiar, pessoas que sejam pai, tio ou irmãos que tiveram câncer de próstata, a pessoa teria o dobro do risco de ter essa doença. com menos de 65 anos e mais de um parente afetado, esse risco aumenta para 6 a 11 vezes. E se o paciente é de primeiro grau e teve câncer de próstata com menos de 55 anos, a pessoa vai ter risco de ter o câncer de próstata hereditário, que seria um índice de 2%. A alimentação é outro fator de risco, dieta rica em gordura, carne vermelha, pobre em hortaliças, pobre em frutas, em vegetais de um modo geral, aumentam o risco. Sedentarismo, que aumenta o risco para qualquer problema de saúde. A obesidade, no caso da obesidade, o câncer de próstata é bem mais agressivo. Altas taxas de estrógeno também, quanto mais estrógeno, maior o risco. As pessoas de pele escura, os negros têm uma incidência maior do que os asiáticos, tá certo? E dependendo da região que a pessoa mora também. Os americanos têm um índice mais alto do que os asiáticos. Poluição ambiental, poluição com borracha, com substâncias que tenham ferro, cromo, chumbo, cádimo, também aumenta os riscos. O exame, geralmente é feito o TOC, o PSA e outros exames que o médico achar necessário. O PSA, ele tende a aumentar de acordo com a idade. Então, de 75% a 85% dos homens com PSA alto, eles não terão câncer de próstata. Então, o PSA não é um elemento muito seguro, porque a pessoa pode ter PSA baixo e ter câncer. E ter PSA alto e não ter câncer. O tratamento, geralmente o tratamento padrão médico, é a retirada total da próstata, da vesícula seminal e também da cadeia linfática ali da região. É um procedimento muito radical, para uma proteção que eu diria que é pequena, porque de 74 homens diagnosticados com câncer de próstata, apenas um iria morrer com a doença. Então, isso quer dizer que 73 homens passariam pela cirurgia sem nenhuma necessidade. Então, eu creio que você não quer nem morrer com câncer de próstata, mas também não quer passar por exames inúteis que não resolvem nada. Então, só resta uma solução para você. Prevenir. Para prevenir, você vai ter que manter uma alimentação saudável, não fumar, não beber, praticar exercício físico, né, visitar o médico com uma certa regularidade, né, para ver como que está a saúde como um todo. Enfim, manter hábitos saudáveis, que isso iria prevenir não só o câncer de próstata, mas também qualquer outro problema de saúde, tá certo? Eu atendi um cliente em 2009, eu não vou dizer o nome dele, você vai entender logo porquê. Ele me procurou, estava com PSA altíssimo e diagnosticado de câncer. E ele me fez a seguinte restrição, olha, não me passe nada complicado, tratamento nenhum complicado, porque eu não contei e nem vou contar para a minha família que eu estou com esse problema. E, por causa disso, né, eu simplesmente passei, corrigi os hábitos dele, né, eu orientei um novo estilo de vida e tudo bem. Mais ou menos cinco meses depois, ele me liga dizendo que estava com PSA 0,29 NG por ML e não tinha nada na próstata, estava super saudável. Eu encontrei com ele há algum tempo atrás, em uma feira, ele estava com a esposa. Rapidinho ele piscou para mim, dizendo, quer dizer, não fala nada, não fala nada. E eu pude perceber que quase dez anos depois, a esposa ainda nem sabia que tinha tido problema. O que significa que ele estava realmente muito bem e sem o problema. Existem alguns alimentos que ajudam na prevenção e, às vezes, até na recuperação da saúde da próstata. A semente de abóbora, porque é rica em zinco, e zinco é um mineral que ajuda a equilibrar os hormônios. Tá certo? Então, ajuda a prevenir a hiperplasia prostática benigna. O São Palmetto, que é um ótimo fitoterápico, eficaz no tratamento da prostatite, também da hiperplasia e de outros distúrbios da bexiga. Eu vou deixar uma receita do chá logo abaixo do vídeo. A hostiga, que também é depurativa, ela controla também o tamanho da próstata e cuida de outros problemas da bexiga também, problemas, assim, de um modo geral do sistema urinário. Ela pode ser usada na infusão, na forma de infusão, chá, ou pode ser comida aí nas suas receitas, né? Joga no meio do feijão e come aí a hostiga. O tomate, todo mundo sabe, né? Existem muitas pesquisas comprovando que o consumo de licopeno está associado, sim, com o menor risco de câncer de próstata e também com a recuperação dos problemas. O licopeno é antioxidante. Ele está presente nas frutas vermelhas, nos vegetais vermelhos, de um modo geral. O tomate é realmente o campeão, né? O tomate desidratado ou algum prato que tenha sido preparado o molho, que ele esteja mais concentrado, né? Ele desidratado na forma de purê, molhos, enfim. Eu vou também deixar uma receita logo abaixo. E é necessário que você use azeite para aumentar a absorção desse licopeno, que é uma provitamina A, né? Saiba que o licopeno, ele ainda previne a calvície masculina. Que está relacionado com o problema com desequilíbrio da testosterona, tá certo? O pólen também previne a prostatite e ele pode, sim, trazer uma recuperação bem rápida. Ele tem um poder de antibiótico, um poder restaurador, ele melhora a imunidade, ele ajuda a prevenir vários distúrbios mais sérios. Então, basta uma colherzinha de chá todos os dias aí, você joga na boca aí e come isso facilmente. E tem aí algo que é muito bom para prevenir esses problemas. A vitamina E, que é antioxidante, evita o envelhecimento e também evita o câncer. E também agora ela está sendo estudada na prevenção do mal de Alzheimer e também de Parkinson. O sulfurafeno, que é uma substância que tem enxofre. O enxofre é um mineral que ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Ele estimula a produção de enzimas que ajudam a neutralizar as substâncias cancerígenas. Então, ele é um mineral com alto poder antioxidante, que ajuda a melhorar a imunidade, a reduzir as doenças cardiovasculares, a regular o metabolismo da tireoide, a desintoxicar o fígado. Tudo de bom, não é? Onde que a gente vai encontrar uma maior quantidade de enxofre? Nos alimentos como repolho, o brócolis, o brócolis é o campeão, couve, couve-flor, mostarda. Então, todos esses alimentos nós temos enxofre. O selênio, que é outro mineral muito importante para o cabelo, pele, unha e o desempenho sexual, ele é encontrado nas castanhas, nos grãos integrais, nas farinhas, na aveia. Basta uma castanha do Pará para a gente ter três vezes a quantidade de selênio que a gente precisa por dia. Temos também a linhaça, que é fantástica para controlar a concentração de testosterona no organismo. Ela também é benéfica para o intestino e também para prevenir os problemas cardiovasculares. Resumindo, uma pesquisa realizada pela Healthline mostra que os homens que têm na dieta esses alimentos que eu mencionei, eles dificilmente vão ser diagnosticados com câncer de próstata ou com qualquer outro tipo de câncer. Tá certo? Eu vou deixar a receita do chá de São Palmetto e também do purê de tomate logo abaixo desse vídeo. Mas vou deixar também o link da aula 100% online gratuita que eu preparei sobre os sete pilares que sustentam a sua vida com saúde e com qualidade. As vagas são limitadas. Portanto, garanta a sua vaga. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.